Boa tarde, presidente. Pastor Carlos Cardoso do projeto Arrependimento. Presidente, eu creio que Deus lhe colocou onde o senhor está. Romanos 13. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Eu estou viajando o Brasil inteiro anunciando o arrependimento dessa nação. E eu tenho uma mensagem para o senhor e para todos os líderes religiosos dessa nação. Não é tempo de paz e prosperidade. O jejum foi feito, mas é necessário fazer um jejum pelo arrependimento do pecado. A religião se prostituiu com o globalismo. E nós precisamos com urgência levar a nação brasileira e o povo evangélico e católico ao arrependimento. Muitos líderes religiosos estão dizendo que é tempo de paz e de prosperidade. Mas é tempo de refletir. No Chile o povo está clamando pela misericórdia porque já está faltando comida. E o Brasil está caminhando para o caos. O apocalipse está se manifestando diante dos olhos da nação brasileira. E é tempo das famílias brasileiras se unirem em torno da Bíblia e buscar a presença do Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor Presidente ao Senhor e a todos os líderes religiosos e políticos. Humilhaem-vos porque vai chegar o dia da prestação de conta. E muitos diante de Deus não vão poder dizer que não foram avisados. É tempo de arrependimento. Eu estou viajando o Brasil inteiro. Nas ruas eu preguei aqui hoje na esplanada. Fui em vários lugares. Atenção Brasil e Brasil. Arrependei-vos. Porque Jesus vai voltar. E é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Deus abençoe, presidente.